O Santiago Bernabéu Mano Menezes, que foi para ver os brasileiros, acabou se deparando com o Cristiano Ronaldo, que fez esse gol de falta e deu essa assistência para a Ozil, contando com o desvio Ampear. Tiago Silva, por problemas físicos, acabou não jogando. Pato teve atuação apagada. Ronaldinho Gaúcho pecou pela ansiedade e também não correspondeu. Acabou substituído por Robinho, que vaiado pela torcida merengue, se inibiu. Os jogadores do Milan não conseguiram nem a vitória, nem impressionar Mano Menezes, que acabou vendo um ótimo futebol de Marcelo, lateral do Real Madrid, bastante elogiado pelo técnico José Mourinho. Com a criatividade e a magia que ele tem no seu pé esquerdo, é um lateral que neste momento está a chegar ao topo. Ainda é menino, ainda é jovem, ainda tem uma margem de crescimento grande, mas neste momento é o jogador top. Mano preferiu não comentar a individualidade dos jogadores, mas avaliou como positivo esse período de observação na Europa, que continua hoje com o jogo entre Inter de Milão e Tottenham da Inglaterra. Comparações daquilo que precisamos ter na parte tática, atualizar ideias e acompanhar aquilo que a gente precisa acompanhar em relação aos jogadores brasileiros.